Tão levando o cara apreendido ali, ó. Imagina se o cara estivesse roubando, o cara tá praticando esporte, né, velho? Filma aí, filma aí, pô. Se liga. Vai botar o cara no camburão, né? Como, velho? Tá errado, velho. Oxi. Ei, rapaz, ei, ei. Não pode falar assim, não, pô. A gente é tudo trabalhador também, você tá praticando esporte, pô. Esse cara vai teirar, velho. Tu é doido, hein, meu irmão? Chama, chama a turma, chama, chama. Filma, filma. Filma tudinho aí, velho na rua. Filma aí, velho na rua. Filma, rapaz. Filma mesmo, tudinho aí. Tem que dar uma teirada aí, vai afinalar um brilho. Cadê? É pra eu filmar, porra, ali de perto, pô. É pra eu filmar, porra. É pra eu filmar, porra. Absurdo isso, cara. Não, não. Foi embora. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL